Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito rural em até três anos para pagar. Mosaic fertilizantes mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso. Decole sua safra. Oi, bom dia. O Record News Rural está começando e que bom que você está comigo. O número de pessoas trabalhando no agronegócio brasileiro ultrapassou 28 milhões pela primeira vez desde 2012. A alta é puxada principalmente pelo crescimento dos agroserviços como comércio e transportes. A população ocupada no agronegócio brasileiro no primeiro trimestre deste ano somou 28 milhões e 100 mil pessoas. É o maior número para um primeiro trimestre da nova série histórica, iniciada em 2012. Desta forma, a participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 27%. Os números são de uma pesquisa do CPEA, em parceria com a CNA. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, acaba de publicar o boletim de mercado de trabalho do agronegócio, em parceria com o CPEA. Bom, e nessa primeira edição, a gente traz os resultados do primeiro trimestre de 2023, que revelam que houve um crescimento de 0,9% das pessoas ocupadas no setor em relação ao primeiro trimestre de 2022. Bom, a gente lembra aqui que o agronegócio vai além da agropecuária, para além de dentro da porteira. Ela também inclui a parte de insumos e a parte de agroindústria e agrosserviços. Além disso, a gente também contabiliza aquela produção que é feita para o alto consumo, ou seja, aquele produtor que produz para o consumo próprio e de suas famílias. De acordo com a pesquisa, esse resultado foi por causa do maior número de pessoas ocupadas no setor de agrosserviços. Houve um aumento de 6,7%, que equivale a aproximadamente 616 mil pessoas. E esse crescimento se reflete no desempenho da produção agrícola, além de toda a cadeia produtiva. Além desse resultado extraordinário, pungente aí do nosso setor, a gente também traz um perfil desse trabalhador. E ele revela aí, nesse dado desse primeiro trimestre de 2023, que houve um incremento aí de trabalhadores com carteira assinada. Então, há também uma maior formalização dos trabalhadores no setor. Além disso, a gente também tem um trabalhador mais qualificado. A gente tem um trabalhador com maior grau de instrução, maior escolaridade. E a gente atribui isso também ao trabalho que é feito pelo Senar, de qualificação dessa monte de obra. Também de acompanhamento, com a parte de assistência técnica. E também da Faculdade CNA, que oferece há mais de 10 anos, 4 cursos de gestão do agronegócio, parte de recursos humanos, ambiental, também formando esse trabalhador. E a gente vê como reflexo essa melhora também na parte de capacitação. Com relação ao perfil da mão de obra, na comparação entre trimestres iguais, pesquisadores do CPE indicam que o aumento da população ocupada no agronegócio brasileiro foi puxado por empregados, sobretudo com carteira assinada, trabalhadores com maior nível de capacitação e mulheres. E a gente também lembra que houve um aumento maior na participação feminina no campo. A gente teve uma evolução de mais de 100 mil mulheres no incremento também nessa comparação interanual de participação das mulheres, desse público feminino, no agronegócio. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, essa pesquisa é essencial para o desenvolvimento do setor. Essa pesquisa é importantíssima, ela traz esses resultados de mercado de trabalho, ela é baseada nos dados da PNAD Contínua e da PNAD, que é feita pelo IBGE, e ela é importantíssima para a gente trazer subsídios para a formulação, o aprimoramento de políticas públicas que são voltadas para o nosso setor, tanto em termos trabalhistas como em termos de política agrícola, e também políticas públicas voltadas a esse setor específico, que é o setor de alto consumo. O galpão com produtos de pequenos produtores foi um dos destaques da Expo Inter deste ano e teve alimentos e bebidas para todos os gostos. De Bom Jesus vem uma receita típica dos tropeiros da Serra Gaúcha, passada de geração em geração, a rosca de coalhada. A avó fazia para o meu falecido avô levar para as tropeadas também, e minha mãe também faz para, hoje em dia, nas lidas de campo, a gente utiliza, a nossa merenda também é um alimento muito utilizado para a lida campeira. Se não tiver rosca de coalhada em uma lida, não é a mesma coisa, né? A ideia inicial era vender as roscas congeladas, mas a família expandiu os negócios, e agora é possível encontrar o produto em todos os mercados da região. O Valdevino tem 21 anos e a mãe o acompanha em feiras para garantir que o produto segue a receita original. Totalmente diferente e por ter algo bem exótico, que é a coalhada. Nem provou, tu já quis levar. Porque eu gosto de coisas exóticas, sabores exóticos. Nestes mais de 7 mil metros quadrados, 372 expositores buscam a atenção do público. O grande destaque em 2023 é a presença dos jovens, como a Alana, que veio até aqui mostrar o trabalho da vinícola dela de Pinto Bandeira. A vinícola, ela existe desde o meu bisavô. Ela começou em 1946, passou por várias gerações, eu sou a quarta. E a Expo Inter, para nós, é uma forma de divulgar, né? Então, nós gostamos muito de vir para cá, de participar, justamente para divulgar esse trabalho familiar, a produção familiar, nossa pequena vinícola. Então, para nós é muito importante estar aqui. São 87 empreendimentos liderados por mulheres. A Giovanna é de Caxias do Sul e começou a produzir biscoitos coloniais em dezembro do ano passado. Além das receitas italianas, ela apostou em produtos gourmet. O amanteigado de limão siciliano e o de chocolate com café. A ideia é de fazer produtos diferentes, o que não tem no mercado. Então, mais gourmet, mais o lado gourmet. É uma receita italiana, então estou buscando produtos diferentes. É a primeira vez dela na Expo Inter e as expectativas estão altas. Já o Edivaldo e a Márcia estão na sétima participação. Ano passado, o suco produzido por eles foi escolhido o melhor da feira. O nosso suco que nós ganhamos, a premiação, o primeiro lugar aqui na Expo Inter ano passado, foi o nosso suco tradicional, o suco tinto. As pessoas vêm procurar sabendo que vão encontrar qualidade na garrafa. Eu digo assim, sempre que é a saúde engarrafada. Este ano, eles apostaram em sabores diferentes, misturando a uva com mirtilo e morango. Este ano, a gente tem o nosso lançamento, que é o suco misto de morango com uva. Então, o pessoal está vindo, procurando, buscando essa novidade, que é bem interessante. A comercialização dos produtos representa uma parte importante na renda das famílias e é uma oportunidade para fazer bons negócios. O início foi muito bom. No final de semana, foram 20% a mais do que o comercializado ano passado, que já foi o recorde das Expo Inter. O seu Hermes é um dos representantes do sul do estado. Ele trouxe para a Expo Inter uma bebida considerada patrimônio cultural e imaterial de Rio Grande, a Jurupiga. A Jurupiga é uma bebida única. Ela é feita à base de uva, mas ela não é um vinho, porque a fermentação dela é interrompida e adicionada ao álcool. Então, ela permanece com a doçura da fruta e com o teor de álcool. Ela é uma prima do vinho do Porto, um vinho licoroso, um vinho madeira. É dessa classificação. Eu aproveitei e experimentei um pouquinho de cada novidade desta edição. O visitante que chega por aqui sempre pede para conhecer o produto. Afinal, para comprar, tem que provar, não é? Maravilhoso. A seca está prejudicando o cultivo de repolho na França. Os custos de produção subiram, já que a irrigação virou uma necessidade diária. A Alsácia, região que fica no nordeste da França, é conhecida como a capital do repolho. Porém, os produtores estão preocupados com as recentes adversidades climáticas. A falta de chuva já impacta na produção e os custos subiram significativamente. Mais ao sul do país, uma aldeia com 1.700 habitantes se prepara para a tradicional festa do repolho que ocorre todo ano, em setembro. Os moradores preparam pratos que remontam à Idade Média. Mas a edição deste ano pode ficar desfalcada. A falta de chuva entre os meses de maio e junho prejudicou o desenvolvimento no campo. O agricultor teve que recorrer à irrigação, o que elevou os custos de produção. Consequentemente, o custo foi repassado ao consumidor final, que teve que pagar mais caro para ter repolho na mesa. Para realizar a irrigação, o produtor utiliza 12 litros de diesel por hectare. Diariamente, a rega dura duas horas. O produtor está pagando, em média, 1,12 euro o litro do combustível. A seca também trouxe uma preocupação quanto à variedade. O repolho cultivado aqui cresce bem abaixo dos 30 graus. Mas temperaturas superiores são um problema. E as recentes temperaturas acima dos 40 graus demonstram que esse pode ser um padrão a ser seguido nos próximos anos. De acordo com a Associação Rural Local, pesquisadores já estão na busca por uma variedade mais resistente ao calor e às doenças. E que, claro, siga as definições de qualidade já conhecidas. Cerca de 70% do repolho consumido na França sai de Alsácia. E os produtores não estão dispostos a deixar esse número cair. A gente fala agora do mercado de uvas. Teve sobe e desce nos preços no Vale do São Francisco. Entenda? Os preços da uva negra sem semente caíram no finalzinho de agosto. Segundo informações do CPEA, o clima frio até que não impactou tanto, como era esperado. A oferta da fruta, inclusive, aumentou no Vale do São Francisco. A queda no preço de comercialização foi de 2%, com o quilo fechando a R$ 9,70 no dia 1º de setembro. As uvas brancas sem semente estão saindo a R$ 12,42 o quilo, aumento de 2,10%. De acordo com a equipe do Hortifruti e CPEA, os produtores já estão se preparando para as exportações, já que os trabalhos retomam com força no decorrer deste mês. O preço da banana nanica despencou 13% em Santa Catarina. O período de final de mês afastou os consumidores. Os preços da banana nanica caíram no norte de Santa Catarina. No primeiro dia de setembro, o quilo da fruta ficou em R$ 1,56, recuo de 13% quando comparado ao cobrado uma semana antes. Para os pesquisadores do CPEA, a demanda caiu por conta da reta final de mês, que é quando o poder de compra da população diminui. As altas temperaturas também impactaram na demanda. Para os próximos dias, a expectativa é de que os agricultores segurem as negociações a fim de conseguirem melhores preços. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural Oferecimento Bradesco Crédito Rural em até 3 anos para pagar Mosaic Fertilizantes Mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso Decole sua safra Música 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 Obrigado.